Música Vou lhes contar o sistema lá da serra Gente especial de primeira e a gente da minha terra Por bem se consegue tudo e por massa e até guerra O gaúcho lá da serra tem a sua tradição Pois é só chegar a visita, tá correndo chimarrão Tem bolinho no café e churrasco na refeição Música Vou lhes contar o sistema lá da serra Gente especial de primeira e a gente da minha terra Por bem se consegue tudo e por massa e até guerra O gaúcho lá da serra pra casar tem opinião Tem que ser moça bonita que lhe entregue o coração Mas se não for carinhosa já manda plantar feijão Vou lhes contar o sistema lá da serra Gente especial de primeira e a gente da minha terra Por bem se consegue tudo e por massa e até guerra As morenas lá da serra são mais ou menos assim Só namoro índio guapo decidido igual a mim Não tendo os requisitos já manda comer capim Música 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 Música